O Sr. Jorge estava atravessando uma avenida. O Sr. Jorge é idoso por causa da idade, né, que fala que a partir de 60 anos. Mas era um rapaz jovem, de 61 anos, né, muito ativo, não era casado, não teve filhos. Mas era um cara muito família, muito presente, participava de tudo, né, gostava de resolver o problema de todo mundo da família. E ele foi atravessar a rua e infelizmente ele foi atropelado. A família está aqui acabando de sair da delegacia de investigação de crimes de trânsito porque a família está buscando uma resposta, né, alguém entrou em contato e pagou aí 7 mil reais para ajudar com as despesas do funeral, né, a gente acredita que seja, sim, o rapaz que estava dirigindo esse carro. Ele abandonou o carro. Depois uma segunda pessoa chegou lá falando que não era para ir atrás, não, porque ele seria assessor do governador, o que a família acredita que seja uma mentira justamente para ganhar tempo e assustar essas pessoas. Porém, vocês têm noção de que vocês vão continuar buscando justiça, né? Boa tarde. Oi, boa tarde, Jaqueline, boa tarde, Loares. A gente tem que buscar justiça porque a gente tinha um membro da família que era presente, que fazia de tudo, o bairro está comovido com a falta do Sr. Jorge, lá no bairro São Carlos, e a gente tem um pedaço de papel, né, que agora resta do Sr. Jorge contestado de óbito. Infelizmente aconteceu essa tragédia, a pessoa estava no Corolla, em alta velocidade, com som ligado, meu irmão atravessando a avenida, quando estava subindo a ilha do canteiro central, veio o carro e pegou ele e jogou ele longe, né? Ele bateu a cabeça e deu traumatismo craniano. Esse aqui é o Sr. José Carlos, é irmão do Sr. Jorge, Luiz Carlos, melhor dizendo, irmão do Sr. Jorge. Como é que essa pessoa entrou em contato para poder dar esse dinheiro? Olha, nós estávamos no Gol, meu irmão foi socorrido, né, levado para o Gol. Nós fomos para lá, por volta das nove horas, mais ou menos, alguém liga no telefone da minha irmã, minha irmã vai ver a pessoa, né, falando que ele estava muito arrependido do que tinha acontecido, que ele não queria porque ele conhecia o Sr. Jorge, que foram palavras dele, né, conheço demais o Sr. Jorge, é muito meu amigo, e eu estou inconformado com o que aconteceu. E aí, assim, a gente não sabe como ele conseguiu, mas ele conseguiu o telefone da minha irmã, a gente não conhece a pessoa, né, mas aí ele entrou em contato, não sabemos como, e ele conseguiu o telefone da minha irmã. O Benedito está aqui, você é sobrinho do Sr. Jorge, né? Isso. Vocês querem, então, que esse rapaz se apresente? Isso, nós queremos que ele se apresente e pague, pelo que ele fez de uma forma honesta, porque a gente acredita, sim, que o ser humano está sujeito a erro, existem várias imprudências de trânsito, mas o que aconteceu não foi só um acidente de quebrar um braço, um acidente de tirar uma vida que deixou uma família dois dias, igual nós estamos, sem dormir, preocupados, correndo com funerária, IML, liberação de corpo, no qual só o dinheiro não é necessário para preencher esse vazio. Ainda assim, um dinheiro dado com aspecto de Sarkarmos, né, porque quando foi levar um pouco do valor, ainda se diz para pessoas próximas que isso não daria em nada porque eles têm dinheiro. É complicado, né? E olha só, foi nessa manhã de hoje que aconteceu o enterro, então, do Sr. Jorge. A família está enlutada, com o coração aí dilacerado, buscando uma resposta e a gente vai continuar acompanhando esse caso porque a família precisa ver esse rapaz representando aqui na Justiça, né? E aí